Música Salve galera, Fábio Gambi na área Galera, acabei de chegar aqui na florinha da cachoeirinha Vila Nova Cachoeirinha, guarda aí na Jair de Souza Se você gosta desse conteúdo aí de caçada Se inscreve aí, deixa o like, tamo junto Vamos ver se a gente acha algumas coisas aqui Tô chegando na feirinha Esse aqui veio todo completo Oi, bicho, ó Ó Oi, dia Oi, dia Ele veio nisso aqui, ó Esse aqui era aqui, ó E daí? Vem ver É daqui Certo E aí tem o que mais? Tá tudo pra chegar aqui Certo Certo Ah, tem outra aqui, ó É, tem outra aí E dentro é só o celular Isso aqui é com ar, com todos Tudo aí? É Só isso aqui que eu não posso vender Deixa eu ver isso aqui É também Mas isso aqui você já não bota junto não Não, porque isso aqui já veio de compra Como é que me vendeu lá Certo Vamos ver aqui, galera Pra gente tirar o papel de brinquedinho que tem aqui, ó Carlinho Esses carrinhos aqui, a partir de quanto? A partir de 5 reais Aí esses pequenininhos dá pra fazer 3 por 10 3 por 10 Aí eu tô cheio de brinquedo ali Mais um monte Mais um monte? Tem um Goku ali pela metade Aí tem outro aqui que o Daniel tá vendo Dá pra fazer uns 20 ou não, isso aqui, mano? Uns 5? Pois é, cara Não deu pra o carro não Olha, galera O Daniel tá negociando lá Eu entrei no meio lá pra negociar com ele lá Tem mais carrinho aqui também Bastante coisinha, mano Tem de tudo aqui, ó Luminária Tem uns parados no paredes do som Skate, ó A galera curte o skate Os óculos Bastante coisa, hein, mano Topzera Até o Gemma aí Se quiser fazer um crime aí Um crimezinho aí Será que vocês me entendem? Ixi, Marinha É isso aí Bota o fotobanquinho aqui Olha o tanto de jogo de Super Nintendo Jogo de Super Nintendo a partir de quanto? 40 A partir de 40 PlayStation, Super O Super Nintendo tá saindo quanto a cabeça? A cabeça é 200 Bom? A completa é 350 A completa é 350 E a cabeça é 200 A completa é completa, né, galera? Aí tem joguinhos também, ó Tem os 4x60 Play 3, ó Play 4 Vai ter os Master System Tem uns brinquedinhos também, ó Vários brinquedos, mano Tem trabalho sempre com muito brinquedo, ó Bastante brinquedinho Tem todos já com meio da vida ali, ó Os Chaves Os Mario Os Mini Crack Os Mini Crack tá saindo quanto? 10 10 reais Dos Smurf 5 reais 5 reais os Smurf Aí tem os homens de ferro também, grandão aqui, ó Tem umas coisas do Star Wars É, bastante coisa As bonequinhas também, ó Isso aí, galera O carinho tá Só começando aí, mas já tem muita coisa Show de bola Bora continuar nos caçados Mano, ele trouxe aí pra mim Aí, galera Já que o Xbox 360 Então, o Sala acabou de pegar o lote, ó Lotezinho E esse DS aí, mano? Esse DS aqui é o dele com o manual dele também Esse aqui já trouxe de casa Esse aqui, 300 300 300 300 Peguei esse controlezinho de carro Aí, ó Esse aí eu passei ali, eu vi Tá com... É 5 com quanto? Tá, mas tá bom Dá pra pegar a carcaça Se quiser, você troca da carcaça pela outra De repente, liga lá Joga em Gen NBA É, talvez pegue no carro É, talvez pegue no carro Esse aqui eu tenho a caixa Já peguei, vai pra coleção Esses três é que eu peguei pra coleção Aí, esses veio o Piratinha E esse Piratinha é quanto? Esses daqui quase 20 Tá, 20 Tá, ó Mortal Kombat, jogão Jogão, né Jogão, né Jogão, né Jogão, jogão Jogão A TVzinha Não esqueça do like aí Toda vez que eu falo Escreve lá no Sleep Que louco Eu escrevo que não é mais É isso aí, ó Fica mudando o nome do canal, cara Aí, ó Playtronic ou Gradient? Playtronic Da hora, hein? Da hora, eu mesmo, né Da hora, hein, mano Show de bola, hein Estourou Vai pra casa, mano Já era Esse aqui, esse aqui Zerou a vida, né Vai pra casa, já era Zerou o dia, né A vida, não é Todo bola, todo bola Menino aqui, ó Joginho de Xbox 360 Até tem uns Tekken Geofire Esse aqui também, me conhece 98 Total Fury Difícil de achar, hein Joginho de Wii 360 Joginho de Playstation 1 Original Aí, ó Jogo que segue a Saturn Esse aqui é do que? É de Playstation 2 Pode testar ele Tá zero bala Esse aqui nunca tinha visto, não, né O Xenigui, sei lá Qual que é Aí, ó Japonês Nunca tinha visto, hein É de Playstation 1 Show de bola Faz uma longa Nunca tinha visto Ó, Joginho de Playstation 2 Se tem originais, né Os caras tão pitão na banca hoje, hein Você é louco? Eu peguei ele com a Bony Fighter É, velho Não, hoje, caramba Ganhar dinheiro hoje, hein Olha, tem mais coisa aqui ainda Ainda estamos espalhando, cara Já está espalhando, já está Dá um salve aí, meu parceiro Beleza? É, belezinha, Joginho Assista o canal do Fábio Bebe Dá o like Sacode o dedo do like Ave Maria É o cara 10 Tamo junto, mano Olha, os brinquedinhos Tá armando a banca ainda, galera? Tô, tá armando ainda Tá armando aqui ainda Mas tem já umas coisinhas Pra vocês verem aí, ó Até de PS4 aí também DS É isso aí, mano Até as roupinhas hoje aí Eu trouxe pra vender Aí, ó Quem disse que me trouxe? Aí, ó 3DO Vai com dois controles E o joguinho aí, ó R$2,600, mano Tem outros joguinhos aqui também De PSP, ó Xbox One Olha o tanto de cartucho super desmoqueado Esse cara vai colocar ali, ó Coisa pra caramba, mano Aqui é o banquinho do Silvio Olha os controles velhos que tem aí, ó Tem cartucho Ó Controle de Mega, do Phantom, né? Ó, cartuchinho do Mortal 3 E as cartucho aqui, mano Acabei de pegar Quantos? Ah, pra vender não é pra vender, não Entendeu Fonte Essa fonte aí não ligou Ligou? Ligou, beleza Galera, olha o controle Top aqui na feira Quem conhece aí Coloca aí nos comentários Ainda pegou, ó Vai estar o Zinho 3, ó Aquele aí O pneu hoje tá rendendo, hein? Os controles, o controle do Pérola Fez aí O Play, ó Play 2, ó Que conhece aí, ó Que conhece aí, ó Tem o ventilador Iniciado, hein? Tem o ventilador Aquele ali no prato não 270, né? É, 270 Os dois controles E é o 2 Dois controles Um power drive Um pen drive Pen drive Pratinho Isso, tá cada um Isso, 50 a cada um Certo O joguinho tá quanto, perdão? O joguinho O do Ayrton Senna tá 200 200 Pode abrir aqui pra lá Isso aqui, só pra mostrar o... Sim, sim Como ele tá Aí, ó Esse aqui é manualzinho Tudo bonitinho Esse aqui é raridade de ver pro coisa, mano Difícil achar O Master Master System, exatamente Você vê pro Mega, mas pro Master é difícil Aí, esses dois aqui, 30 Cada um dos dois aqui E esse aqui, 50 Tome de ferro É Certo E se fosse levar os dois controles e o jogo? Os dois controles e o jogo? É Rapaz, daí dá 300, né? Tá, mas... Teria que ser um valorzinho um pouco menor, pô Cara, eu consigo baixar isso aí uns 20 conto Aí eu faço pra ser 280 E esse bonequinho aqui? Esse aí, qualquer um desses bonecos aqui, 10 reais Dentro dessa sacola aqui, um real qualquer um Plankton É o Super Plankton Bob Spawner Tá bonito Galera, o Woody Tem esse filme aí também, ó Aí tá quanto esse daí? Não, esse aqui é... Eu não entendi o que ele falou Tô pedindo 250 com um controle só Só esse aqui, ó O controle eu paguei 70 conto no amigo aqui Só pra jogar Quanto é o Xbox? 250 E aquele HD aí? Já, pô, esse HD aqui é de notebook Só que eu não sei o que tem aqui, ó O cara falou que ele gravou o negócio Mas não sei o que tem aqui, não Entendi Mas quanto que é? Ah, 70 conto 70 conto Tem um notebook da NASA aqui, ó Então é o Peck É baratinho aí Até 80 conto leva? Moral, história Tá funcionando, ó Quanto? Tá funcionando 80 conto leva esse aí? 100 pila Só que é frente de um, trajeiro É, 100 pila Controlinho do Playstation vermelho 30 conto Será que é o original? 30 reais, ó Salve, galera Fábio e Rami na área Galera, vou mostrar pra vocês Os itens da caçadinha Peguei um Playstation 2 Com um controlinho branco Até no estado Já dei uma limpadinha neles Peguei também dois controles aqui De Xbox, ó Veio no lote Não sei se vocês viram aí no vídeo Veio no lote, tá? Tá até em bom estado também Os controles Pra não estar Andoxidado Tá vendo? Deixa eu ver esse aqui como tá Mas eu vou fazer o teste Dos controles, galera Por fora, tá? Não vou testar não Porque ficar testando controle Demora muito Mas assim, ó Tá lacrado Tá certinho Pelo jeito que vai funcionar Né? Eu tô sem pilha aqui também, galera E também, galera Peguei um item top Que eu vou mostrar daqui a pouco Pra vocês, tá? Vou tirar essa bateria aqui Mas antes do teste aí, galera De mostrar esse item Eu pedi pra vocês se inscreverem Ativar o sininho E deixar o like Beleza? E continuar fortalecendo O canal Flávio Gamer Tranquilo? Então vamos lá Já deixei um joguinho aqui dentro Só com Só com, né? Vamos ver se vai ligar O papai falou pra mim Tá funcionando Vamos ver Aí Será que foi? Deu tela vermelha Tela vermelha Vamos ligar de novo Vamos ver Olha aí, ó O PlayStation 2 Agora foi, galera Assim, deu bom Mas tá meio rameando Depois eu vou dar uma Minhadinha nele Ver se tá certinho Ver se roda jogos melhorzinho Olha aí Tela vermelha Então Aqui Deu ruim, né Vou abrir aqui Só pra ver se o controle Tá funcionando A Matrix Pelo menos Já tá Um jeito aí Fazer uma pele Se precisar Vamos ver Ó, o controle Tá funcionando, galera Ó Botou aí tudo certinho Funcionando Pelo menos aqui Deu bom Beleza Aí eu peguei também Um Mega Drive, galera O Genesis Tá com o Daniel, tá Vocês vão ver No vídeo do ArcadeCast Tá, do Daniel Beleza Vocês entram no canal dele aí Dá uma fuçadinha lá Que ele vai postar o vídeo também Agora eu vou mostrar O item topzera Pra vocês aí Que eu peguei, ó Esse daqui É top dos top, galera Top dos top Olha só A Eton Senna Superman com GP2 Quem lembra? Quem jogou? Top em esse aqui, hein O rapaz tava pedindo Uma facadinha lá na feira A gente negociou O Daniel pegou Os dois controles de Master E eu peguei Esse cartucho Aí o rapaz Baixou bastante o preço A gente conseguiu pegar Aí eu veio com o manualzinho Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Ó, manualzinho Cartuchinha Original, tá Cartuchinha tá em ótimo estado Só com essa coisinha aqui No cantinho Mas Coisinha besta Tá funcionando, tá, galera Eu testei esse cartucho Tá funcionando Manualzinho Da época, né, galera Show de bola Esse jogo aqui Não tem muito Assim pro Master System Depois ele saiu pro Mega Drive E o pessoal Dê mais atenção Pro jogo do Mega Drive, né Então, galera Até no Master System É difícil vocês acharem Isso aqui Quando você acha Pra ser bem carinho mesmo Tá Olha, ó Bem legal, ó Eu tinha uma prova Não sei se era isso Que tinha uma prova Que você tinha que bater O recorde dele Eu joguei muito tempo atrás É bem legal Pra passar de fase E tal Bem legal mesmo Beleza, galera Então Deu boa caçada A gente pegou Itens top Diferenciados, né Só de ter um manualzinho Assim, cara Você vendo Assim, lendo tudo E depois você pega Pra ler Pra ver alguma coisa É bem bacana O pessoal O pessoal não gosta Muito de ver o manual Mas De jogos assim Mais antigos É bem bacana Ver Pra vocês Algum dia Pegar um jogo Desse aqui É um jogo Diferenciado, né Até porque Coisas do Ayrton Senna Aí já Tá bem difícil De encontrar Beleza Então é isso aí, galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscreva aí Dá o like E fortaleça aí Também os canais parceiros ArcadeCast Chavo Retro E Nerd The Game Tá E a parceira Do Instagram Karol Personalizados Beleza, galera? No finalzinho do vídeo Já vai ter um cardzinho Pra vocês acompanharem Outro vídeo E fortalecer o canal Tamo junto